E aí seu capa verde, beleza? Está no ar mais um vídeo aqui no canal do Fafão Gameplays e no vídeo de hoje vamos falar sobre a quest do Trevo de Três Folhas. Já faz um tempo que essa mecânica entrou aqui no ID Global e ela aparece em todos os eventos de teleporte. O Trevo de Três Folhas é um item que te possibilita entrar diretamente na sala que está o NPC 3 do evento. Basta você clicar no NPC TP Premium que fica lá em Armia com essa folha no inventário e uma das armas do evento equipadas, seja ela o cajado ou o arco. Para resgatar esse Trevo de Três Folhas, você precisa realizar algumas quests diárias aqui do ID Global e depois falar com um dos três NPCs. Cada um desses três NPCs vai pedir uma quest diferente e também vai te dar uma recompensa diferente. Caso você complete o check-in e a quest Caçador de Espólios, ao falar com o NPC Reward 1, você vai ganhar duas unidades do Trevo de Três Folhas. Caso você faça o check-in, a quest Caçador de Espólios e também a Zona Infernal, entregando as 10 unidades da Poeira de Lack para o NPC Hellgate Check, que fica lá dentro da Zona Infernal, ao falar com o NPC Reward 2, você vai receber quatro unidades do Trevo de Três Folhas. E agora, se você fizer o check-in, a Zona Infernal, Caçador de Espólios e o Deserto Desconhecido, ao falar com o NPC de número 3, você vai receber seis unidades do Trevo de Três Folhas. O NPC de número 1 fica aqui em Asgan. O NPC de número 2 fica em Aerion, do ladinho do NPC que vende ração de montaria. Esse aqui é o NPC de número 2. E o NPC de número 3, que é para a galera do nível mais avançado, fica aqui em Armia, logo atrás do NPC Gunnar. Esse é o Reward 3. Então, dependendo do nível que você está no jogo, você vai ter que usar os NPCs diferentes. Se, por exemplo, você não tem nível 300, você não consegue completar a quest do Deserto Desconhecido, não tem como você ganhar a premiação máxima, que são as seis folhas aqui no NPC Reward 3. Agora, caso você complete apenas a Zona Infernal, os espólios e o check-in diário, você pode clicar no NPC de número 2 e ganhar menos folhas. No meu nível, eu já consigo realizar todas as quests aqui do jogo. Então, eu vou clicar no NPC Reward 3. Aqui ele diz para mim que eu ainda não completei a quest Caçador de Esfolios para receber essa recompensa. E eu sei também que eu ainda não cliquei no NPC Check-in. Então, eu vou completar agora a quest Caçador de Esfolios. Se você não sabe realizar uma das quests que eu mencionei, todas elas vão estar com o tutorial aqui na descrição do vídeo, tá? Tanto a Zona Infernal como o Caçador de Esfolios. Tem também do Deserto Desconhecido. Eu já tenho aqui o meu pergaminho selado, então só vou pegar o traje. E também já dropei aqui o item da quest Caçador de Esfolios. Ganhei um baú M. Deu boa, deu boa. Agora eu vou clicar novamente no NPC. E agora ele diz para mim falar com o NPC Check-in. Vamos lá, clicar no Check-in. Beleza. Ganhei aqui 5 PLs. E agora sim eu vou clicar no NPC 3 novamente. E aí eu vou receber os trevos. Você só pode clicar em um dos 3 NPCs no mesmo dia. Então, caso você consiga completar todas as quests, clique apenas no NPC de número 3. Não adianta você clicar no NPC de número 1 e depois de completar outra quest, clicar no NPC de número 2 ou 3, que você não vai receber premiação. Esses trevos você não consegue também mover para o baú. Então você precisa deixar ele aqui no seu inventário. Todos os dias ao clicar no NPC Check-in, caso você tenha algum trevo aqui no seu inventário, ele vai ser apagado. Por isso que é bem importante você prestar atenção. Ao pegar o trevo, já faça a quest, que aí você não vai ter o perigo aí de apagar o item no outro dia. Mas caso você queira deixar o trevo para usar num outro dia, você pode. Só que aí você tem que lembrar que não pode clicar no NPC Check-in antes de usar todos os trevos, senão eles vão ser apagados, tá? Logo após isso, você vai equipar uma das armas do evento, pode ser aí o cajado ou o arco, tanto faz. E aqui em Armia, você vai encontrar o NPC TP Premium. Agora é só clicar no NPC. E olha aí, já estou no mapa onde tem o NPC de número 3. E eu tenho a chance de ir para o outro mapa, podendo clicar então no NPC de número 4 ou no NPC All Win. Então deixa eu ver se eu consigo ir para o outro mapa. Ganhei 5kk de gold. Dezinho, né? E você pode realizar agora esse evento com o trevo, em qualquer horário do dia, tá bom? Não precisa ser em algum momento que o evento está ativado. Opa! Passei para o próximo mapa, hein? Eu vou clicar no NPC All Win só pela emoção. Lembrando que as premiações são as mesmas que estão rolando no evento de teleporte, tá? Então, tanto do NPC 3 como do 4, também como do All Win. Vamos ver se eu pego uma premiação. Opa! Pelo menos não falhou, né? NPC All Win geralmente falha. Eu sempre me lasco nesse NPC aí. Ó, fui de novo para o próximo mapa. Eu vou clicar de novo no All Win só pela emoção. Vamos ver. Agora falhou, agora eu me lasquei mesmo. E minha última tentativa. Vamos ver se eu passo para o próximo mapa. Não deu boa. Mas, enfim, ganhei aqui algumas refes. Ganhei umas barrinhas de gold. Foi legal, foi legal. Uma mecânica super simples aqui do evento do ID Global. Se restou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Me siga nas redes sociais, arroba Fafão Gameplays. Tamo junto, seu capa verde. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.